O terreno abandonado está tirando o sono dos moradores do Planalto Verde. O terreno é da Prefeitura e há mais de seis meses não recebe nenhum tipo de manutenção. E Ana Luisa Marques está no local e traz mais informações. Ana, muito lixo por aí? Boa noite. Muito, Zanuelo. E tem de todo tipo, viu? Boa noite para você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Olha só, daqui a gente consegue ver que tem galhos, restos de material de construção, tem também lixo doméstico, pedaços de móveis, tem até um vaso sanitário por ali, animais mortos. E tudo isso preocupa a população. O Djalma foi quem entrou em contato com a gente. Djalma, a intenção inicial, você me disse que era construir uma pracinha por aqui. Essa pracinha nunca foi feita, né? Boa noite. Boa noite. Bom, a informação que a gente tem é que deveria ser uma praça. No entanto, a nova administração da prefeitura até hoje não fez nenhuma limpeza aqui. Na administração anterior, periodicamente vinham fazer a limpeza, mas atualmente não tem sido feita. E aí a gente fica convivendo com toda essa sujeira e esse perigo que traz para a sociedade, né? E falando em perigo, você essa semana encontrou escorpiões na sua casa? Sim, nós encontramos escorpião em casa. Já tivemos outros episódios também onde a gente encontrou escorpião em casa. E você mora em apartamento, né? Em apartamento, no andar, no primeiro andar. Várias pessoas também já reclamaram que encontraram outros tipos de animais, isso desde o começo do ano. Vizinho meu disse que já encontrou 12 escorpiões dentro de casa. E falta conscientização da população, você acha também que passa por aqui e joga esse lixo todo? Sim, inclusive a gente tem dificuldade de trazer mais pessoas para que reclamem, porque eles ficam com medo de represália de vizinhos que também jogam lixo no local. Bom, e a Aninha está de volta. Oana, qual foi a resposta da prefeitura com relação a esse terreno aí abandonado no Planalto Verde? Zanuelo, eles disseram que vão enviar uma equipe até aqui para verificar a situação e aí então colocar na programação de limpeza. Então, vamos lá.